Círculo Militar de Campinas Círculo Militar de Campinas Há 61 anos construindo histórias e unindo civis e militares numa família que atualmente congrega cerca de 13 mil associados. Imbuídos deste espírito e contando sempre com a incondicional dedicação de sua diretoria executiva, o Círculo Militar de Campinas, ciente de sua responsabilidade social, diante deste momento atípico que todos estamos vivendo, não deixou de estender sua mão amiga à sociedade campineira da qual faz parte. Provando que o cenário adverso e imprevisto não haveria de ser maior que a força do voluntariado em ajudar, merece destaque a singular atuação do Grupo Escoteiro Craosa, presente em nosso Círculo Militar há mais de 50 anos, iluminado pela promessa escoteira de ajudar o próximo em toda e qualquer situação. Desde o início da pandemia em março de 2020, vem realizando a campanha Nós Solidário, cujas arrecadações totalizaram até 31 de julho cerca de 4.700 quilos de alimentos, itens de higiene e vestuário doados às comunidades carentes da nossa cidade. Pelo fundamental apoio dos circulistas e comunidade local, registramos aqui o nosso especial agradecimento ao estilo escoteiro, grato, grato, gratíssimo. O que é difícil eu nem fazer, né? E o amor que vocês têm do oposto, né? Eu acho isso, eu acho muito bom. Como é que vocês estão enfrentando esse momento de fora de frio? Graças a Deus, né? Apo 6, que ele é a trefe da nós, né? Mas tá com certeza. Fruto também de uma importante parceria entre o CMC e a Prefeitura Municipal de Campinas, foi a sessão gratuita do nosso Salão Goderum, que por sua excelente estrutura, foi prontamente adaptado para funcionar como um dos cinco centros de imunização inicialmente instalados em nosso município. Desde então, a população campineira de diversas faixas etárias vêm sendo atendidas em ambiente adequado e seguro, totalizando cerca de 80 mil vacinados. Para concluir, reiteramos que o sucesso destes dois casos só foi alcançado graças ao apoio, engajamento e compreensão dos nossos associados. Razão de ser do nosso ciclo militar de Campinas, a todos, nossa gratidão.